Um sablé de pistaches com doce de leite, creme mascarpone, um monte de frutas vermelhas, linda! Aqui no Receitas você encontra essa e muitas outras, então se inscreve já no canal para não perder nenhuma receita que eu faço no Alma de Cozinheira. Vamos fazer esse sablé de pistaches, uma massa amanteigada de pistaches e a melhor maneira é no processador de alimentos. Você pode fazer com as mãos também, não tem problema nenhum, mas é muito mais rápido usar um processador e é o que eu vou usar agora. Então vamos colocar farinha de trigo e farinha de pistaches, que não é mais do que pistache processado, pistache moído. Açúcar de confeiteiro, sal fino e manteiga fria. E vamos acionar a máquina rapidamente até formar esse farelo, essa areia molhada. E depois vamos finalizar a massa com uma gema e um pouquinho de água gelada, se a massa pedir. Eu vou te mostrar como. É muito rápido e a textura da massa é essa aqui. E agora uma gema de ovo e água gelada, mais ou menos uma colher de sopa. E essa é uma massa que você não quer amassar, porque você quer que ela seja muito crocante. Juntou aqui dentro, pronto, faz uma bolinha e leva para a geladeira por pelo menos meia hora para esfriar antes de abrir. Então vamos colocar a gema. A água gelada, uma colher de sopa. Então o que a gente vai fazer agora? Ela está aí. Eu tenho uma assadeira bem baixinha e eu tenho dois discos de papel manteiga, porque é muito mais fácil abrir a massa no papel manteiga, bem mais fácil. Eu vou colocar a massa no papel. Colocar o outro papel. E abrir a massa formando um círculo de mais ou menos meio centímetro de espessura. Então assim como está, desse jeito ela vai para o frio, espera 40 minutos, uma hora, duas, três. E daí ela vai para uma assadeira, para o forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 12 a 15 minutos, até que ela fique dourada e sequinha. Uma coisa importante antes de levar para o forno, vamos espetar essa massa para ela não subir, para ela ficar achatadinha, lisinha. Massa cozinhando, vamos fazer o creme mascarpone, que é um creme de ricota fresca com mascarpone, baunilha. É muito deliciosa essa torta, porque o creme não é muito doce, as frutas têm acidez, mas o doce de leite é doce de leite e a massa crocante e amanteigada deixa todo mundo muito feliz. Então, ricota, creme de leite fresco, açúcar de confeiteiro. Eu vou não bater com um fuê até que isso fique bonito, cremoção, e até perder as bolinhas da ricota, que fique bem lisinho. Essência de baunilha. E esse é o creme, delícia, ele por si só já é uma sobremesa, misturado com frutas, é sensacional. A gente vai montar agora essa torta, usando a massa sablé, uma camada de doce de leite, muito creme mascarpone e as frutas. Eu esfriei esse creme na geladeira pelo menos uma hora, pra que esteja mais gelado, e assim ele tem também mais consistência. E também coloquei num saco de confeiteiro pra que fique mais bonito o acabamento, mas pode ser colocado com espátula também. E agora as frutas, que, enfim, é um luxo, né, eu escolhi frutas vermelhas, mas fica delicioso também, sabe com o que? Com pêssego em calda. Com pêssego em calda. Com pêssego em calda. Com pêssego em calda. Com pêssego em calda.